Quer quatro dicas de como acabar com o cabelo poroso e quebradiço? Vem que eu vou te ensinar como dar um reset nos seus fios. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Vincenzo de Franco, embaixador da Cadivel, e estamos aqui no meu salão, o Espaço Vincenzo de Franco, para apresentar um lançamento de Cadivel Professional. Já imaginou reparar o cabelo danificado em 10 minutos? É isso que Repair Solution garante. Ela contém uma misturinha de ativos para hidratar, nutrir e reconstruir, tudo ao mesmo tempo. São as três etapas do cronograma capilar em uma única linha. Nós estamos aqui no lavatório para fazer um tratamento na Laura, a nossa modelo, que você pode fazer também aí na sua casa uma vez por semana. Nos cabelos ainda secos, sem entrar no banho, você aplica o Power Protein. Mexa, mexa no comprimento e pontas e deixa agir por 10 minutinhos. Ele vai começar o tratamento dando uma recarga de proteínas. Depois desse tempinho, você já pode começar a lavagem com shampoo, que vai fazer uma limpeza eficaz, respeitando a estrutura do filme. Como eu estou fazendo um tratamento semanal, eu vou aplicar a máscara reparadora. Ela é amanteigada e vai penetrar fundo na fibra, reparando instantaneamente. Eu tiro todo o excesso de água com a toalha e aplico a máscara em toda a extensão do cabelo. E eu gosto de pentear para ajudar na distribuição do produto. E deixo agir só por 3 minutos. Agora nós vamos para a última etapa, o living, que além de ser super cheiroso, ele é um tratamento. Quanto mais você usa, mais forte seu cabelo fica, sabia? E ainda protege contra quebra. Um produto super completo. Eu indico esse passo a passo uma vez por semana. E para o uso diário, você pode substituir a máscara pelo condicionador da linha. O que acharam desse tratamento? Me conta nos comentários e não esqueça de se inscrever no canal. Um beijo!